E nesta quarta-feira o segundo fórum comunitário do selo Unicef foi realizado na cidade de Picos. Qual é o objetivo deste selo? É discutir no evento as práticas do Plano Municipal de Ação da Criança e do Adolescente. A gente tem um resumo sobre este assunto pra você agora. Picos foi contemplado com o segundo fórum comunitário do selo Unicef. O evento buscou realizar um balanço das atividades propostas pelo Plano Municipal de Ação da Criança e do Adolescente, construído em 2022. Aqui vai ser um momento de reflexão, né, onde toda a sociedade picoense, todos os parceiros vão estar juntos pra discutir e aliar as ações, né, que foram iniciadas no ano de 2021 e que se encerram agora no ano de 2024. O selo, ele encerra agora no dia 30 de junho. Os municípios que tiverem cumprido com todos os direitos, a garantia dos direitos da criança e do adolescente, vão receber essa certificação. O evento contou com apresentações culturais realizadas por alunos da rede pública municipal e contou com a presença de diversas autoridades. Esse momento aqui é como eu já vi, vai estar toda a sociedade, vai estar todos os parceiros, né, prefeito, né, secretário de educação, de saúde, de assistência social, CMDCA, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e gestores escolares, todo o pessoal envolvido na causa, na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ao aderir ao selo Unicef, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade. A metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudam o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é repletida no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Fórum Comunitário tem acontecido em várias cidades. O selo encerra no dia 30 de junho e os municípios que tiverem cumprido com todos os direitos estabelecidos vão receber uma certificação. Hoje nós temos uma devolutiva para a sociedade a partir de um plano municipal de ações que foi realizado no primeiro fórum em 2022. E agora aqui serão apresentadas as ações que foram feitas, o que foi implementado, o que ficou faltando, as metas que foram cumpridas. Então é uma alegria muito grande estar aqui presente com todos os segmentos da sociedade. Então esse é o momento de apresentar aquelas ações que foram feitas, as dificuldades, o que foi que a gente conseguiu sucesso. E já de antemão garantimos que a gente conseguiu cumprir todas as metas. E aí E aí E aí Obrigado.